E aí mochileiros, tudo bem com vocês? É o seguinte, nós estamos hoje na Casa Warner em São Paulo em comemoração aos 100 anos da Warner Bros. E a gente vai mostrar toda essa exposição pra você no nosso canal, hoje no Mochilinha. Acompanha que tá muito legal, a gente já chegou aqui, a gente vai mostrar tudo isso agora pra você. E o ícone da Warner tá aqui, a gente vai mostrar toda essa exposição que tem bastante coisa aqui, mas é pra você dar uma olhada, tá? É bem legal. E aí aqui começa com os personagens da Liga da Justiça, a gente tem o Aquaman, Ciclope, a gente vai ter aqui também, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, já começamos com o Flash, aí depois a gente tem o Superman, os uniformes utilizados aí no filme, o Batman e a Mulher Maravilha. Bom, pra quem chega na Casa Warner, a gente tem um painel aqui, você pode tirar uma foto já pra começar o seu passeio. E aqui atrás tem a primeira atração, que eu vou mostrar pra vocês, que é o Big Bang Theory. Dá uma olhada. Eu vim mais rápido que pude. Ah, tá bem. Por quê? Foi bom te ver. Igualmente. Ó, pra você que vem aqui, a gente já tem aqui o espaço do Big Bang Theory, ó que legal. Aqui o pessoal já pega, tira uma foto. Pra quem assistiu a série, é isso, é um cenáriozinho pra você poder assistir. Diferente da Casa Warner, que a gente foi no ano retrasado, em São Paulo também, era especial do Friends. Agora a gente tem de várias outras séries. Essa é do Big Bang Theory, e aí aqui, ó, o pessoal já vem até a porta, tira uma foto. E é claro, pra quem assistiu a série, é isso aí. E tem a escadinha pra poder se sentir dentro do seriado. Olha que legal. Aqui, ó, aqui pra você que tá assistindo, é bem pesado, mas vou mostrar pra você. Aqui, ó, é o Oscar. A gente tá mostrando aqui, claro, né, gente, do pé na longa, do, do, da Warner. Então, é claro que não é o Oscar de lá, mas olha que legal. Pesadinho, viu? E nessa mesa aqui, a gente tem tanta coisa, ó. Quanta coisa legal a gente tem aqui. Já começa aqui com a grande, icônica caixa d'água da Warner, aí o logo do Friends, aí tem Scooby-Doo, enfim, tudo que a gente vai mostrar nessa exposição pra você, tudo hoje. E aqui, ó, você tem a cronologia da Warner, dos filmes da Warner. Olha que legal. Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó, desse lado também, a gente tem a cronologia. Então tá aqui, ó. Superman, Superman e Lois aqui, bem antigo também, 1978, 1977, aí a gente tem um pouquinho, é, 1970, Woodstock. Aí olha que legal, gente, tem bastante história pra quem gosta, né, Minha Bela Dama. A gente tem também aqui, ó, Nasce Uma Estrela, de 1954, Assim Caminha a Humanidade, olha que legal. E aí você conhece um pouquinho da história da Warner, tem toda uma cronologia que você vai vendo aqui. Eu acho muito legal, porque assim, é, além de contar a história da Warner, né, você pode conhecer algo que você de repente não viu. Ó, eu não sabia, mas o Pernalonga, aqui esse personagem icônico, 1940, gente, olha que legal. 1938, o Patolino tem sua estreia no Gaguinho e o Caça ao Pato. Olha que legal, ele tá aqui, ó. E aí a gente tem, é, o Gaguinho, né, que é 1935, 1931, olha como a história da Warner, ela vai, ela vai vindo, é muita coisa, gente, é muita informação. Aí eu conto um pouquinho das histórias dos filmes e tudo mais, e aqui no meio, a gente tem ela, a famosa Caixa d'Água, como que você pode ver, ó, a Caixa d'Água tá aí. E aí, é claro, esse é o marco da Warner, né, essa Caixa d'Água, eu fui, eu pude ir pra Los Angeles, eu vi a Caixa d'Água lá, vou colocar até na imagem pra vocês aqui. Na Warner, lá nos Estados Unidos, mas é muito, muito legal. Bom, vamos lá, e continuando aqui, a gente tem a parte da animação, a gente tem alguns itens que são muito, 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 claro, são icônicos, né, gente? Então a gente tem aqui, é, ícones de, itens de, de sapatos, de coisas que você, ó, olha que legal a máscara do Bane, que, ó, pra você que é fã de cinema, que gosta bastante, é muito legal. A gente tem várias coisas aqui, e aí você pode entrar nessa área aqui, que é uma outra área aqui já especializada, a gente, claro, tem bastante ícones aqui, a gente tem o mapa do baroto, pra quem acompanha Harry Potter, tá ali, a gente tem aqui uma bolsa indetectável, que é de um filme muito conhecido, e aí você, ó, vira tempo, que tá aqui do Harry Potter, certo? Então, assim, a gente vai conhecendo vários itens dos filmes e tudo mais, e a Annabelle, que eu vou mostrar pra vocês numa próxima imagem, vocês vão ver que ali, ó, ali a gente já tem a porta do Friends. Pra quem ama, é essa série, a gente vai mostrar pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, tá aqui, é ela, é ela, a icônica porta do Friends. A gente pode mostrar pra vocês já no outro Casa Warner que a gente teve, e aqui, nesse cenáriozinho aqui, você pode tirar uma foto, pode ficar atrás ali e tirar uma foto. Ó, e é aqui, né, nesse icônico cenário da Casa Warner, do Friends, que você entra até aqui, nesse espaço aqui, ó, e pode tirar uma foto, aí, pra lembrar a série que, pra falar a verdade, é a série que eu mais amo, que é a Friends. E tá bem legal, aliás, tem bastante coisa aqui que você pode acompanhar, a gente tá mostrando pra você alguns cenários, algumas coisas, mas você vai reviver esses 100 anos da Warner aqui na Casa Warner. Ah, e lembrando que, assim, a porta tá aqui, o cenário tá aqui, mas tem café, viu, eu vou mostrar pra você que tem café aqui. Eu falei pra vocês que tinha café, né, então tá aqui, ó, a Melita tá aqui, e claro, proporcionando pra quem ama café, tem tudo aqui na Casa Warner. E elas estão ali, ó, tem aqui, tem copinhos, que é claro, pra quem ama café, vamos tomar café na Melita, pra quem ama Warner Bros. Mas não tem coisa melhor, né, gente? Quem não ama café, e tá aqui, ó, e esse cafezinho... Eu estou mais feliz ainda, você tem o Open Bate Café. Olá, aí, ó, só se ficou lá. Oi, gente, muito bacana, muito legal. E aqui, a gente tá aqui pra mostrar tudo pra vocês, ó. Ele vai mostrar um pouco pra ele. Mostra, e eu mostro dela também. É isso aí, e a gente vai tomar um pouquinho do café, porque a gente vai mostrar. Esse café é café de cortesia, é isso? Isso também. Tem clubes no pacote. Tem clubes no experiência, muito bem, tem cafezinho aqui, vocês podem preparar um café pra gente mostrar pra pessoal aqui. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, essa xícara muito bonita da Melita também. Aliás, a Melita tava na outra Casa Warner, a gente foi até a outra Casa Warner, foi muito legal. E vocês estão novamente aqui. Que bacana. Ó, mostrar o cafezinho. Primeiro, vou escaldar aqui o filtro. Muito bem, isso é muito importante. Pra quem não sabe, eu aprendi isso pra fazer na minha casa. Sempre colocar água quente antes de fazer o café, né? Isso, a gente só quer escaldar. Escaldar, muito bem. Ele é bem suave no paladar. Ele é 100% arável. Ó, o cheirinho, infelizmente, a internet não tem cheiro, não tem como, mas vocês sentirem o cheiro. Eu amo café. E o café da Melita é muito bom, hein? Não é fazer propaganda, não. Ah, então, além dela estar preparando ali, a gente tem mais um aqui, que é o Manhattan, é isso? Manhattan Mocha, com calda de chocolate, café e leite cremoso. Olá, muito bom. Vamos lá e sementar os dois, então, pra gente mostrar pra quem tá assistindo. Que pode vir até a Casa Warner até o dia 29 de outubro, hein? Vai rolar até o dia 29 de outubro. O cafezinho já tá incluso, é uma cortesia aqui da Melita. Todos os dias. Todos os dias. O dia inteiro. O dia todo. Bom saber pra eu ficar aqui agora, porque eu amo café. Open bar de café. Open de café. Bom, então é isso. Enquanto a gente tá aqui na Casa Warner, enquanto a gente tá esperando, tem o cafezinho que vai ser servido agora pra gente. A gente vai mostrar pra você. E ó, esse café, pelo que eu entendi, é muito bom, né? Sim, é um Ojeana da nossa linha Gourmet. Notas de chocolate e nozes. Muito bem, muito obrigado. A gente, aproveite. E vamos experimentar esse primeiro café que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é suave, né? É um café bem suave, bem gostoso. A gente tem uma torra média. Torra média. E ele é bem suave mesmo, porque a gente tá acostumado, principalmente quem... Eu que tirei um pouco o açúcar agora, o café, muitos ainda assim, são amados, né? Menos presença no amargor, pra justamente não matar a característica do grão, que é um grão mais especial, mais selecionado. Então não faz sentido a gente matar essa, né, especificidade do grão. Muito bem, ó. É isso aí. Ó, tem um pessoal que tá com um pouquinho... Você gosta de café também? Eu gosto. O pessoal aparecendo assim. Então é isso. Muito gostoso. Esse é o primeiro café. A gente vai provar o próximo agora. Tô ficando mal acostumado. Acho que porque achei o meu lugar preferido da Warner. Que é o café. Bom, vamos lá. Agora a gente tem um café diferente, é isso? Esse aqui é o Manhattan Mocha, né? Ele é um café com café extra forte, calda de chocolate e leite cremoso. Com calda pra finalizar. Ai, senhor. Será que eu vou gostar? Imagina, né? Vamos ver. Tá aqui, ó. Bom café. Muito obrigado. Ó, tá aqui. Não tem erro, né? Muito bom. Muito gostoso. Gostou. Gostaria que Melita estivesse no meu estúdio lá direto. Pra gente poder... Exclusivo. Exclusivo pros meus convidados. O tempo de que é... Também a gente podia deixar lá a Melita pra servir o pessoal. Não quer dizer nada, mas tá aí. Gente, obrigado pela atenção que eu fiz. E, ó, vocês podem vir nesse espaço da Melita aqui, que fica na Casa Morda, do lado aqui, onde tem Tom e Jerry, a gente tem um espaço aqui super bacana. Então venham, tá? Que tá muito legal e a gente espera que você experimente a Melita. Ah, eu vou deixar aqui também, eu vi aqui que tem um QR Code, né? Da loja. Eu vou deixar aqui também no nosso vídeo um QR Code da Melita pra você pessoal entrar lá e também experimentar todos esses cafés que a gente tá provando aqui. Exatamente. E com cupom de desconto, hein? 15% de desconto e frete grátis. Muito bem. Então tá aí, ó. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais Casa Morda aí pra você. Ó, aqui a gente tem, claro, um clássico cenário de Tom e Jerry. Mesmo desenho da infância. E eu vou até ali, eu vou acompanhar o Tom pra ver se ele pega o Jerry. A gente vai mostrar pra você agora. E aqui, ó, é claro, no espaço da Luna e Tunes. Pernalonga, Patolino. E não tem como não ficar maravilhado, né? Bem legal, né, gente? O cenário todo aí com os personagens. E é muito bacana. Bom, muito bem. E claro que não poderia deixar, ó, com a parceria com a Melita aqui. Tem o sofá do Friends pra tirar foto. Dizem que aqui, ó, são um dos seis cenários usados na série, tá? Então tá aqui, ó. Tem aqui espaço pra poder tirar foto. E é claro que eu vou tirar uma foto aqui no sofá do Friends, né? E a gente continua mostrando pra vocês. Gente, mas é... É, vou mostrar de perto. Pra quem não pôde vir? É, eu estive em Los Angeles, no oficial, e realmente, é o mesmo tecido. É a mesma coisa. Aqui tem a máscara do Jason. Gente, é muito legal você poder estar perto de algo que foi gravado no filme, né? E aqui, ó, são alguns figurinos pra você poder acompanhar nessa casa Warner. Figurino da Mulher Maravilha. A gente tem aqui o quê? Um figurino da Grifinória. Claro, né? Não podia faltar Harry Potter nessa exposição icônica da Warner. E pra quem viu esse traje, é o quê? O traje do It? A coisa. Que massa, né? E aqui, ó, a Kombi do Scooby-Doo. Olha que massa. Galera, é a Kombi do Scooby-Doo. Olha que massa isso daqui. É muito legal. E aqui, ó, a garagem tem o quê? O carro do Batman. E o Batmóvel tá aqui. Impressionante. Muito legal. Olha que bacana. Aqui, esse é o espaço, ó, da Matrix. É uma parte interativa também da Matrix. Olha que legal. Aí aqui já é pra você fazer a cena do Matrix, ó. A gente já mostrar pra vocês aqui também. Então, aqui nesse cenário, a gente tem um cenário de Casa Blanca. E tem um piano. E nesse piano aqui, uma mensagem. Domina as teclas do piano, ele é todo seu. Fique à vontade. Eu, como sei tocar apenas um... Quase nada. Eu vou tentar uma coisa aqui, ó. Não, não sei muito bem, mas... Não sei essa aqui, ó. É, mais ou menos. Vocês entenderam que eu não toco nada, né? Não sei tocar o piano. Mas tudo bem. É tudo meu, mas tá aí, ó. E aí tem algumas imagens aqui também. Tem algumas... É, alguns textos aqui do Casa Blanca. E é isso, gente. E essa é a imagem que você tem da Casa Warner. Ó, vocês estão vendo isso aí, né? Então, claro que aqui temos o quê? A gente tem o bate-sinal. A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. O bate-sinal do Batman. Quem não quer? Quem não quer tirar uma foto aqui? Muito bem, ó. A gente tá num espaço que, claro, é icônico, né? Quem nunca assistiu os filmes da Luna e Tunes no final, tem essa mensagem aqui. That's all folks. Que por hoje é só, pessoal. Então eu vou tirar uma foto pra vocês verem que esse é um espaço também bem instagramável aqui na Casa Warner. Vou pedir uma ajuda aqui e vocês vão ver. E a gente agora tá saindo daqui porque tá finalizando esse tour que a gente mostrou pra vocês aí. Tem bastante coisa legal. É muito bacana a Casa Warner. Mas sabe onde nós vamos agora? Onde as pessoas ficam malucas. Eu vou mostrar pra vocês onde nós vamos agora. A hora que a gente sai daqui, que termina a Casa Warner, a gente vai dar de cara com isso aqui. A lojinha da Warner. Toda, todo, todo. Todo lugar que se preve tem uma lojinha. E a gente vai mostrar pra vocês essa lojinha aqui da Casa Warner. Tudo bem? A gente chegou no final aqui dessa trajetória depois de conhecer um pouquinho mais dos 100 anos da história da Warner e a gente tá na lojinha. Agora é a hora da perdição. É a hora onde você vai poder ver todos os souvenirs, tudo que você vai amar da sua série favorita. E é muito legal. Eu vou mostrar alguns itens aqui que tem que vocês vão já ficar malucos. Eu amei. Ó, a gente já começa com o Harry Potter. Alguns bonequinhos aqui, ó. Olha que demais esses bonequinhos do Harry Potter. Aí a gente tem Hogwarts aqui. A gente tem também o Dumbledore. A gente tem o Poppy também aqui do Harry Potter. E aí, claro, né, gente? Tem todos os personagens aqui. Tudo que você vê na série você pode comprar. E olha que legal. Esse aqui, esse é um que eu nunca tinha visto. Olha que detalhe. Olha a Edwiges. Olha o Harry Potter. Aqui a Hermione também, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha que perfeição. E o gatinho da Hermione. Muito legal, né? Só que aqui é só o começo dessa aventura. Porque deixa eu começar aqui por esse meia hora que a gente já chega aqui. Aí tem várias canecas. Tem lufa-lufa, curvinal. A gente tem também de Hogwarts. A gente vai ter almofada aqui de Hogwarts também. Olha que legal. Copos. Esses copos aqui pra você que gosta de tomar um refrigerante e tomar alguma coisa já todo temático com o Harry Potter. Tem um balde que é pra pipoca mais uma mantinha também. A gente tem outras outras canecas aqui. Caneca quadrada. Tudo do tema Harry Potter. Tem meia. É tanta coisa que tem aqui. Tem um produto também aqui que são claro, né? Pra você que quer curtir o filme aí e claro com o seu copo tem o baldinho e aí pra poder sentar e assistir colocar só pipoquinha assistir. Aí também a gente tem outros produtos aqui todos temáticos de Harry Potter. Olha que demais. Ó, já algo que eu gostei bastante foi esse cordãozinho e tem um do Friends aqui, ó que é muito legal. E não é caro, viu, gente? É R$29,00 e alguma coisa. Bem legal esse aqui. Vamos ver mais coisa aqui agora de Scooby-Doo. Gente, é tanta coisa tanto suferir. Olha essa almofadinha do Scooby-Doo. E eu acho que não é só pra pra quem é quem é criança, né? Porque quem é adulto também ama isso. Tem um baldinho também, ó pra você junto com uma mantinha. outras almofadas aqui, ó do Scooby-Doo. Olha que legal. E tem as pantufas. Olha que legal essas pantufas aqui do Scooby-Doo. Aí a gente tem os bonequinhos, claro, né? Esses bonequinhos aqui que você pode comprar pra colecionar tudo na lojinha. Tem o Fred. E a gente tem também aqui os bonequinhos de Harry Potter. Ah, além desse todos esses bonequinhos que já é muito legal, né? Pra quem vem aqui não dá pra sair daqui sem levar algum souvenir. Tem também essas pantufas do Jerry. Olha que legal, gente. Eu gostei demais. Do Batman. A gente vai ter aqui também mais coisas do Batman. E a parte do brinquedo. Olha esse Batmóvel que tá aqui. Olha que perfeição. Muito legal, né? caneca do Coringa. Tem também aqui, ó, a parte do filme do Flash do Batman. A gente tem essas canecas aqui do Batman também. A parte do Flash aqui pra você poder comprar também a almofada. Eu como sou muito fã da série do Flash, olha esse Barry Allen das primeiras temporadas do Flash da Warner. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha que demais. Eu gostei bastante. Eu não sei se esse aqui, você que tá assistindo aí que é fã também de Flash, se esse aqui é o Flash do filme ou da série. Acho que esse aqui é do filme. Esse aqui é do Ezra Miller, que é do filme do Flash. Mas é muito legal. Ah, só pra falar pra vocês, pra dar uma olhada aqui. Valores, R$299,00, tá? Esse bonequinho do Flash aqui. Mulher Maravilha, aí tem carteira da Mulher Maravilha, a gente tem também o kit pra pipoca. Gente, é muita coisa legal esse baldinho da Warner. Esse foi o que eu mais gostei, porque é o comemoração aos 100 anos da Warner, né? O baldinho aqui também. Aqui já de Harry Potter. E, claro, tem a pantufa do Taz, tendo perna longa e os bonequinhos em comemoração aos 100 anos da Warner. Piu-piu, patolino, perna longa, prajola e o Taz aqui. É muita coisa legal. E uma parte aqui que eu, claro, consideradamente eu amo que é Friends. Então aqui, ó, você já coloca o seu cafezinho e já cai na xícara e você já toma o seu café. Aí também tem os bonequinhos de Friends, tá? Aqui, ó, esse aqui é o Chandler. Legal, né? Tem almofada. Aí a gente tem também aqui, olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é uma lamparina. Como funciona? Vou mostrar pra vocês. Tem que acender aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Isso. E aí ela acende. E aí ela fica lá acendendo pra você no seu quarto. Legal, né? Aí tem almofada, tem o baldinho também aí pra você do Central Park. Legal, né? E é isso. Essa é a lojinha que te espera aqui na saída da sua visita dos 100 anos da Warner. Essa loja Green Store aqui da Warner. Massa, né? E eu vou mostrar o finalzinho ali. Lá no final tem alguns itens bem legais. Eu vou mostrar pra vocês. artigos aqui Harry Potter. A gente vai ter caneca. Essa caneca muito bonita também da plataforma três quartos. Já com um descanso dela aqui pra quem quiser comprar. Tem também meias, pantufas. Tem planner do Harry Potter pra você poder utilizar. Você que vai viajar aqui, ó. Almofada de pescoço. E claro, tem itens da plataforma três quartos. A gente vai ter aqui caneca do Harry Potter. Essa aqui, ó. De alumínio. Bonita, né? Ah, eu vou mais uma vez. Vou falar o preço dessa aqui. R$70,00. R$69,99. Aí tem também essa outra aqui que é lindíssima. Olha que bonita essa caneca aqui. Essa aqui ela é também R$89,99. R$90,00. Todos itens exclusivos Harry Potter, tá, gente? Bonito, né? Tem tanta coisa legal aqui, ó. Pra você poder guardar os seus livros. Almofada. Ó, essa é uma outra caneca também. Olha que bonita. Essa aqui R$60,00. Aqui tem um planner de Harry Potter. E aqui, ó. Pra você que quer fazer um fundi. Olha que legal. Você coloca aqui o fundi. acende aqui e aí já pode utilizar. E também esse pijama completo do Harry Potter que tá aqui, ó. Desde a camiseta a camisa, aliás, né? Tem a calça também. Aqui as almofadas tudo personalizadinho. Camisetas também. Essas aqui, ó. São do Harry Potter. Aqui também. Legal, né? Ah, só pra mostrar aqui, ó. Tem uma almofada muito legal que é essa aqui, ó. É do pomo de ouro. Olha que legal essa almofada. Pra quem é fã de Harry Potter, né? E também a almofada da Edwiges. Essa aqui, ó. A almofada do Harry Potter, do travesseirinho. A caneca que já vem com o chapéu seletor. Do chapéu seletor. Bolsa. Gente, é tanto item, tanto item que a gente fica perdido aqui. E é isso. E aqui, ó. também um caderno pra você anotar tudo de Harry Potter. Muito bem, ó. Essa foi, então, a visita à Casa Warner aqui em São Paulo. Comemorando os 100 anos da Warner. E é claro que você que está assistindo aí vai até dia 29 de outubro no Shopping Eldorado aqui no estacionamento. Então venha porque está muito legal. E é isso. Se você curtiu, já deixa o seu joinha. Compartilha esse vídeo e a gente te vê no próximo vídeo no canal. Valeu? É nóis. Fui!